O CQB também joga hoje, joga em Varginha, interior mineiro. A partida está programada para começar às 8h30 da noite. O CQB viajou na quarta-feira para diminuir os efeitos da viagem cansativa. Espera surpreender o adversário, que é o Boa Esporte, que é o lanterna da competição. E ainda não venceu jogando em casa, lá em Varginha. Então, o CQB vai com tudo em busca desse resultado. O técnico Doriva teve, pela primeira vez, uma semana inteira para fazer um trabalho. Caso saia a vitória, o CQB pode deixar a zona de rebaixamento. O CQB viajou mais cedo para Minas, na quarta-feira, dois dias antes do jogo, para diminuir os desgastes da viagem chegar bem fisicamente para a partida. Sobre o confronto, os dois estão na zona de rebaixamento. Uma vitória do CRB, além de fazer subir, afasta a possibilidade do Boa se aproximar da classificação. A gente vai com esse pensamento de vitória, é para começar a sair da zona de rebaixamento, sim. Falando sobre números, o torcedor regateano pode ficar otimista. O CRB vem balançando as redes a quatro jogos, desde quando venceu a Ponte Preta por 2x0. Depois marcou contra Paissandu, Goiás e São Bento. O ataque chega confiante para enfrentar a segunda defesa mais vazada da Série B. Apesar de todo esse retrospecto negativo do Boa, os jogadores do CRB mantêm os pés no chão e sabem das dificuldades que podem encontrar durante a partida. É um jogo importantíssimo para nós. A gente sabe que não vai ter jogo fácil. A Série B é muito equilibrada, dependendo se os números do Boa estão bons ou não.